Você tem dor ou inflamação? O naproxeno foi aprovado para a prescrição médica na década de 1970. Ele é utilizado como anti-inflamatório, ou seja, ele reduz a inflamação. Tem ação analgésica, ou seja, alivia a dor. E tem ação também antitérmica, que reduz a febre. É indicado para dor de garganta, tosicolo, bucite, tendinite, lumbalgia, dor nas pernas, dor reumática, distensões, contusões, lesões leves decorrente da prática esportiva. O naproxeno é indicado por testuação anti-inflamatória. Como usar o naproxeno? O naproxeno deve ser administrado em jejum, pois a absorção pode ser retardada se administrado junto com alimentos. Em dose para adultos, a gente tem o naproxeno de 275mg. Ele pode ser tomado um comprimido duas vezes ao dia. Temos também o naproxeno de 550mg. Você pode tomar um comprimido somente uma vez ao dia. E quando você utilizar esse naproxeno de 550mg, a dose diária, ou seja, nas 24 horas, não pode ser excedida. Ou seja, você não pode tomar mais de dois comprimidos do naproxeno de 550mg. Ele excede a dose máxima. O naproxeno é um medicamento muito bom para a dor e a inflamação. Em caso de dúvidas sobre esse medicamento, procure orientação do farmacêutico na hora da compra ou deixe aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Não desaparecendo sintomas, procure orientação do seu médico. Um abraço do Pharma.